E vamos até o Instituto Médico Legal com o repórter Douglas Magalhães, na tela, coxinha. Olá, Mareta, boa tarde. Dois corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal nas últimas 24 horas. José Enes de Jesus Marinho, 55 anos de idade, vítima de queda da própria altura na cidade de Lagarto. Ele levou a queda em casa, foi levado para o hospital regional, não resistiu e veio a óbito o outro corpo de Jorge Serqueira da Silva, Antônio Jorge Serqueira da Silva, 18 anos de idade. Este jovem estava desaparecido, é lá na cidade de Porto da Folha. Ele teria tentado atravessar um rio, morreu afogado, foi arrastado pela correnteza e foi encontrado, Mareta, pelo próprio pai. Ele estava enganchado em algumas árvores à beira do rio. Isso aconteceu ontem pela manhã. O corpo foi trazido aqui para o Instituto de Medicina Legal. E a informação que obtivemos agora é que o plantão do IML foi acionado para ir até Nossa Senhora das Dores. Outros detalhes não foram passados acerca desse chamado para o IML. É com você, Mareta. A violência não para tanto na capital quanto no interior. Olha, eu quero desejar saúde para o Dr. João Alves, que está muito doente, está entubado lá em Brasília. Espero que realmente ele saia dessa. A toda a família Alves, que eu tenho muito respeito, quase eu trabalhei muito tempo nas suas emissoras, onde eu comecei, tanto na rádio quanto também na televisão com o Rede Cidade, eu e Zé Mário. Não sei se lembra do Zé Mário. Então eu tenho um respeito muito grande à família. O Dr. João, quando ele foi candidato, esteve por aqui na época e eu conversei muito com ele, eu tenho muito respeito. Que Deus te tire ele desse lugar, que ele saia dessa aí, que ele se saia dessa e volte a ficar com muita saúde. Isso é que é importante. Então, para mim, foram dois grandes governadores, Augusto Franco e João Alves Filho. Depois dessa, não existe. Acabou. Não é que eu queira desfazer dos outros, não, mas quem que deixou marcas no Estado do Sergipe? Augusto Franco e João Alves Filho. Acabou. Se ele tinha defeito, provavelmente eu quero saber o que não tem defeito. Todos nós temos defeitos e temos que respeitar esse homem público que merece o maior respeito. Doutor João, que Deus bote você, que tire você desse lugar que o senhor está agora. Que bote o seu lugar com saúde. Isso é que é importante. Eu gosto de lhe ver, rapaz. Quando eu lhe passo assim, ô, marido, está tudo bem? Ele gosta de mexer comigo. A cara é dura, viu? Certo? Que Deus lhe dê saúde. Isso é que é importante. Toda a sua família, Dona Maria do Carmo e toda a sua família Alves, que eu tenho muito respeito. Eu sempre disse aqui, as pessoas esqueceram muito de João Alves. Eu tenho dito aqui, repetido aqui constantemente, que esse meu problema, eu disse que para mim foi um dos maiores governadores. Augusto Franco e João Alves Filho. O resto é governador que está aí passando aí.